Muito. Tá pulando aí, amor? Demais aqui nesse canto. Olha nesse canto aí. Mas acordou ele. Mas acordamos ele. Tava arrancando. Tá na hora do café, olha, sabe? Você já parou pra pensar que daqui a três meses... Ó, pai, será que ele puxou pra nós? Ele vai estar do meu lado aqui, no Moisésinho, aqui... Quero ver a hora que a fada estiver cheia, se ele vai falar... Eu, eu tô achando. Eu tô achando que ele vai nascer dia 14 de setembro. Vamos, vamos, vamos. Por quê? Dia do meu aniversário. Aí é Deus purinho, hein? Aí é Deus purinho. Aí é um presentão seu. Vai nascer no meu aniversário. Aí é o presente dos presentes. Aí é o presente dos presentes. Será? Eu tô achando. Tá marcado pro dia 28, Bela? Dia 28. Ele vai adiantar duas semanas. Uma semana e meia ele vai adiantar. Cisário ou é o nascimento normal? Normal. Mas como é que ele sabe o dia 28, então? Ele baseia. Médico baseia, né? É o médico, falou, né? Médico. Nossa. Pode ser que venha antes, pode ser que venha depois. Se viu no aniversário do céu... Como é que é? Você já tá mais ou menos pro normal mesmo? Aí vai ser que é churrascão de aniversário, hein? O noio e pra avó. Imagina o presente, hein? Linda, né? Nossa, Guilherme. Você pensou? E presente, hein? Eu vou ser vô, Guilherme. Você sabe o que que é isso, Guilherme? Não, ele não sabe, né? A minha segunda geração, a terceira geração, acho que o pai não vê. Mas a segunda geração vai ver, se Deus quiser. Você vai ver toda a geração, pai. Ah, não vê. Vai. O noio vai casar com o quê? 20 anos? Ah, ele vai ver tudo. 70, 80. Dá pra ver, sim. Que 20 anos.